Deus te achou neste lugar, olhe pra mim. Deus te achou aí dentro da sua família. Deus te achou aí dentro desse deserto. Deus te achou aí dentro desse sonho. Deus te achou aí neste lugar. Aí nessa vida financeira, quero falar pra você, Deus não perdeu você de vista. Deus não nos perdeu de vista. Os homens podem perder nós de vista. Amigo pode perder nós de vista. Parente pode perder nós de vista. E muitas vezes ficamos esquecidos. E muitas vezes não somos lembrados. Muitas vezes a porta que era pra se abrir não se abre. Muitas vezes a ajuda que era pra chegar não ajuda. Mas hoje Deus falou fora do meu coração pra me ministrar essa palavra. Deus falava assim, eu vou abrir o coração. Eu estou abrindo o coração. Deus mandava dizer pra você, filho, filha, estou abrindo o coração de alguém. Estou abrindo o coração de alguém ao teu favor. Estou abrindo o coração de alguém pra te ajudar. Estou abrindo o coração de alguém pra lembrar do teu nome. Estou, sim, agindo no coração de alguém. Estou abrindo o coração de alguém. E falando do teu endereço. E falando do teu nome. E falando da tua situação. e falando sobre você e falando bem de você se prepare porque vai ter alguém te procurando se prepare porque vai ter mensagem chegando pra você se prepare porque vai ter resultado mudando se prepare porque vão bater na tua porta se prepare porque alguém vai vir e chama o teu nome eu falo assim pra você, filho eu já estou abrindo o coração de alguém e esse alguém vai te procurar e vai falar pra você eu tenho algo pra entregar pra você eu tenho uma bênção grande pra entregar pra você eu tenho uma notícia, eu tenho um resultado e essa notícia e resultado vai mudar a situação vai mudar esse lugar que você está aonde era humilhação não vai ser mais aonde era esquecimento não vai ser mais aonde teu nome não era lembrado vai começar a ser lembrado, levanta pra cabeça nosso Deus é fiel e Ele é justo e Ele não esqueceu de nós Ele não abandonou por mais que pareça que quando aconteceu algo na tua vida você foi levado pra um lugar de esquecimento por mais que pareça que quando chegou a situação na tua vida de enfermidade você ficou parece aí esquecido que chegou a situação na tua vida de dívidas ficou esquecido chegou a situação de rejeição na tua vida sentindo e não você ficou esquecido da sua vida eu falei, eu vou te arrancar desse lugar eu vou te arrancar e vai ser de vez por todas você vai começar uma nova história eu sinto a presença de Deus Deus, Ele não mente Ele não engana se Ele está falando com você se você veio até aqui Ele fala assim você vai sair sim, filho você vai sair da situação vai sair sim, filha levanta tua cabeça esse lugar aí não foi feito pra você não esse lugar aí não foi o que eu planejei pra você a circunstância da vida os acontecimentos da vida te levou aí mas eu já anotei tudo aqui o teu futuro é pra você ter saúde o teu futuro é pra você viver algo novo não foi isso aí não pra você não fazem com as tuas mãos você tem falado por esses dias você tem falado sim pra Deus Senhor, parece que eu estou invisível aqui Senhor, parece que todos esqueceram do meu nome parece que todos esqueceram de mim estou aqui, parece que invisível Deus fala, não filho já estou abrindo o coração de alguém já estou abrindo o coração de alguém pra te ajudar já estou abrindo o coração de alguém pra lembrar do teu nome já estou abrindo o coração de alguém pra te enxergar nesse lugar pra te valorizar do jeito que você merece se eu estou agindo levanta tua cabeça não vai ter vergonha tua história não acabou aí não tua história é muito grande a caminhada é muito grande a Bíblia fala que Befebosete estava na terra do esquecimento parecia que todos tinham esquecido parecia que a história dele ficou tudo lá pra trás ficou lá pra trás que um dia ele morou no palácio ficou lá pra trás que um dia ele teve um pai que era um príncipe que ele teve um vô que era um rei rei Saul agora ele caiu um tombo ele quebrou os dois pés ele foi levado para a terra de Lodebar ficou lá esquecido mas um dia era no céu Deus falou chegou a hora daquele rapaz sair do esquecimento chegou a hora daquele homem sair do esquecimento chegou a hora que eu vou abrir o coração de alguém e alguém vai lembrar que tem que fazer algo por ele tem que ajudar ele a Bíblia fala que Deus incomodou Davi Davi conhecia o pai de Befebosete e Jonatas e ele fez uma aliança que ele ia cuidar da família de Jonatas e ele começou a perguntar para as pessoas ali vocês conhecem alguém se ainda tem alguém vivo da família de Jonatas aí alguém se levantou e falou eu conheço Befebosete com os dois pés quebrados está lá na terra do esquecimento lá em Lodebar está lá em Lodebar queridos a tua história não é o que os outros lembram olhem para mim a tua história diante de Deus não é o que as pessoas lembram porque o que marca nas pessoas não é nossas vitórias não é nossas conquistas isso é forte o que marca nas pessoas não é os momentos nossos de alegria o que marca nas pessoas é o momento das nossas quedas é o momento do nosso choro é o momento das nossas percas mas quero falar para você o que marca em Deus sobre nós é o que ele já preparou para nós o que marca em Deus é o que ele já fez para nós é o que ele já tem preparado para nós e sabe o que ele tem preparado para você? filhos de Deus ele tem preparado para você história de honra história de cura história de vitória e Davi ali falou para eles assim então vocês vão buscar ele vão trazer ele aqui porque eu quero falar com ele Deus ali abrindo o coração de Davi muito forte Deus fala assim estou abrindo o coração de alguém muito forte ao teu favor creia onde Deus creia onde Deus Deus está abrindo o coração de alguém muito forte ao teu favor Deus está abrindo o coração você vai ter notícia a palavra de Deus fala que trouxeram ele ele veio humilhado ele veio se achando nada ele veio com muita cicatriz ele veio com muita cicatriz das quedas no caminho com os pés quebrados aleijados diante do rei e o rei falou filho eu vou destruir tudo talvez você está com tanta cicatriz você está com tantas marcas de quedas de percas de rejeição Deus fala pra você filho ou filha o resto é tudo toda larga todo choro toda ameaçada vai ficar lá no teu passado você vai morar agora no lugar que eu preparei pra você você vai viver no lugar que eu preparei pra você você vai desfrutar do que eu preparei pra você o passado o que aconteceu não me impediu de eu te trazer até aqui aonde eu já tinha planejado tudo pra você Davi fala que Davi restriuiu tudo e ele ficou ali agora morando no lugar que Deus tinha preparado pra ele ele voltou para o palácio Deus fala assim pra você a glória da segunda casa será maior que a primeira maior maior filho vai ser maior vai ser maior vai ser maior vai ser maior levanta tua cabeça eu quero ler pra você que está 2 Samuel 9 a partir do 7 então lhe disse Davi não temas porque usarei de bondade para contigo por amor de João teu pai restrirei toda a terra de saúde teu pai e tu comerás sempre a minha mesa amado Deus de poder de graça vamos Jesus abençoa cada um que está aqui pai vai restriuindo pai vai restriuindo as quedas vai restriuindo as percas as feridas as cicatrizes de quedas na caminhada vai restriuindo pai a história dessa pessoa vai restriuindo meu pai todas as horas vai restriuindo que ela vem contar um grande testemunho em nome de Jesus aleluia amém fiquem com Deus Deus abençoe vocês queridos se você não é inscrito no canal se inscreva Deus abençoe tua vida